Minha retrospectiva de 2022, e eu sei, eu tava um pouco afastado do canal, mas eu voltei. E aí, como é que vocês estão? Como tá esse 2023? Se faltar alguma coisa ou se vocês quiserem acrescentar, é só colocar aqui embaixo. Só quero falar um pouco o que aconteceu em 2022, coisas boas, coisas ruins, e é do meu ponto de vista. Fique à vontade pra acrescentar ou colocar alguma coisa aí embaixo, sempre com a educação, é claro, e bora pro vídeo. Mano, 2022 eu acho que foi o ano que a Moton se dedicou muito pra fazer Cinemark pra gente. Sério, as Cinemark estão bem produzidas, tão bonitas, tão fluidas, pra o que era, pra o que tá agora, tá muito perfeito. Não foi só isso, em questão de lore, em questão de entregar conteúdo pra gente, pra gente que faz conteúdo, isso é uma coisa muito boa, obrigado Moton. A gente ganhou história em quadrinho, ganhou história, ganhou lore, ganhou... Cara, ganhou tanta coisa que é difícil de colocar aqui tudo. Sério, olha a animação do Xavier, olha a animação do Win, e olha a animação da Joy. Mano, a animação tá perfeita, tá fluida, tá muito bem produzida. Obrigado Moton, vocês fizeram um bom trabalho. A gente também tem que falar dos heróis que foram lançados. Tivemos heróis bons, heróis ruins, heróis nem, heróis que eu falo, por que foram lançados? Primeiro veio o Win, com a mecânica do Mordecaise, que eu sei que todo mundo é isso. E não adianta não falar que não foi, porque mano, já tinha essa mecânica, eu sei que levar alguém pra outro mundo é uma coisa assim, muito legal. Isso já tava no League of Legends, então eu também não vou falar, oh meu Deus, o Win como era perfeito, como já existia no Mordecaise. Mas eu não vou falar que não é legal de jogar com ele, porque quando ele ou tem alguém, a pessoa que tá lutada só fica assim. Acaba, pelo amor de Deus! Acaba, pelo amor de... E sem falar que o Win é sempre banido, cara. Não adianta, qualquer rank que tu vai jogar, vão banir o Win. E eu não entendo o porquê, porque o cara é forte, mas não tanto. Aí depois veio a Melissa, com a mecânica também, que a Gwen também fazia a mesma coisa. A única mecânica que mudou foi que a Melissa fazia um escudo e a Gwen fica meio que intangível. Mas quando as duas andam, o escudo também vai atrás delas. Então assim, essa mecânica já existia, Motun. Pelo amor de Deus! Mas o contrário do Win, assim que a Melissa foi lançada, ela era fraca. Aí a Motun foi lá, bufou ela, ela ficou forte, extremamente forte. Aí deu um nerf. Aí depois a Motun ficou nisso, da buf, da nerf, da buf, da nerf. Aí depois a Melissa caiu no esquecimento e a Motun nunca mais tocou nela. Aí veio o Xavier. E sim, o Xavier tem a ultimate da Lux. Não adianta falar que não, que é a mesma coisa, gente. Mas o contrário dos dois, o Xavier é até forte até hoje. O cara ficou um mês sendo Metaban e depois saiu do Metaban, mas depois voltou de novo. Mas até hoje o cara é forte. E pra mim a Cinemark dele é uma das mais bonitas que tem. E apesar do cara ser um cara também muito bonito. Porque, meu Deus, olha só esses olhos. A mecânica que ele usa, o enrealizamento, pra mim é um dos heróis que a Motun acertou muito em 2022. E foi aí que a Motun lançou uma saga, que foi os Esquecidos pela Luz. Mas aí a gente sabia que os quatro heróis eram conectados e tinham histórias que estavam juntas. Então assim, a gente tava esperando outro herói e tinha histórias dos outros quatro juntos. A Alicia atrás deles. Tipo, tinha tanta coisa que, cara, um prato de mão cheia pra quem era nerdola. O Win encontra a Melícia, que aí os dois encontram o Xavier, que os dois estão lá. Aí vem o Julian, que eu vou falar agora dele. Aí nesse meio tempo veio o Julian, que até hoje eu não sei se ele é ou não filho do Terizla. Quem sabe, por favor, coloca aqui embaixo. E o cara veio de graça pra gente. A Motun deu de graça, tipo, entregou de bandeja. E obrigado a Motun por esse presente. Eu acho que foi o único herói até hoje que a Motun deu pra gente que era extremamente forte. E eu acho ele forte. Tipo, a mecânica dele é legal de se jogar. Eu fiquei assim, nossa, a Motun só dá heróis assim tão básico pra gente. Aí do nada ela deu um herói forte. Eu fiquei, hum, tá bom. E aí os quatro se juntaram e estão até hoje. Andando pela Terra do Amanhecer e são os Esquecidos pela Luz. Aí depois veio o Fredin. Que, meu Deus do céu. Por que, Motun? Que herói, meu Deus. Foi flopado. O Fredin foi lançado, ninguém não deu muita bola pra ele. A história é genérica. Não tem uma mecânica, oh, meu Deus, tipo, diferenciada. E é até chato de jogar com ele. Desculpa você que é bem Fredinho, mas, meu Deus, é chato. E veio a Joy. Mano, a Joy, como é que eu posso falar da Joy? A Motun trabalhou muito na Cinemark dela. É uma das mais fodas que tem em um Bobaio Legends, a Cinemark da Joy. Tem história que, meu Deus do céu, a história da Joy é uma das mais perfeitas que tem. Mas aí quando a Joy foi lançada, tipo, em jogo ela é meio que... E sei lá, não conversa muito. Ela é um pouco fraca na Jungle, ou ela é em outra lane. Sai muito bem, mas... Só pra quem sabe jogar mesmo, ela se torna forte. Ah, mas eu gosto de jogar com ela. Ela se torna forte. Tipo, é só fazer os entendem bem. Desculpa, gente. Não conversa muito. É a minha opinião. E desde então, só vi uma pessoa jogando. E, tipo, eu comprei ela também pra jogar e me arrependo até hoje. Multou, eu quero meu reembolso. Mas é isso. Mas em questão de Cinemark e história, a Joy é muito foda. Projeto Nect, que é aquele que pega o herói que todo mundo esqueceu pra reviver ele, pra ele ficar forte. E dessa vez foi o Leon Mordi, o Faramis e a Vexana. O Leon Mordi não mudou quase nada. Ninguém deu a mínima pra ele. O Faramis, que eu achei que seria a estrela desse projeto, foi o que também ninguém ligou. E pra falar a verdade, até ficou esquecido que quase ninguém joga com ele. E quem deu mesmo o que falar nesse projeto foi a Vexana. Mano, sério, eu fiquei super feliz quando eu soube que a Vexana ia ser repaginada. Tipo, ia mudar ela totalmente. Só que eu achei que eles iam mudar ela, mas não tanto, mano. Porque, assim, a Vexana passou de ser uma necromante assustadora pra uma simples padrão. Sim, os caras transformaram a necromante de chifre pra uma maguinha genérica. Eu tava super feliz. Aí depois que eu vi, eu olhei pra motão e falei... Por que, João? Você fez isso? Mas ela funciona muito bem em jogo. Tipo, isso eu não posso negar. Mas, cara, se eles tivessem deixado o visual antigo da Vexana, e tivessem só, tipo, dado uma repaginada nela e deixado ela do jeito que era, tipo, tava muito melhor. Mas ela também é muito boa em jogo. Tipo, eu também não posso dizer que, tipo, ela não é. Que ela é. Só o visual que eu não gostei muito. Também temos que falar das colab de skins que tivemos em 2022. Cavaleiro dos Odicos, Hello Kitty, Star Wars, Kong Fu Panda. Fora outras skins, como os inspirantes, as skins dos heróis e dos vilões, que eu não vou saber o nome agora. Vem também a skin Venom, do Derrot. Se é uma coisa que eu tenho que falar, é que esse ano, pra skin, no Mobile Legends, foi, tipo, foi bem servida, gente. Tivemos skins muito boas. Lindas, com efeitos maravilhosos. Ok, tivemos outras skins que eu acho nada a ver. Como a do Neymar. Tipo, ok, o Bruno é jogador. Mas não acho muito assim, ó meu Deus. Mas fora isso, tivemos outras skins que foram muito boas no jogo. Inclusive, no finalzinho agora, tivemos a skin do Franco, que, meu Deus, que skin é essa? Você que é meio franco, meu Deus, você tá bem servido com essa skin. Olha só esses efeitos, olha essas skins. Olha a skin como é bonita, meu Deus do céu. Quem for meio franco, bota aqui embaixo. Estou bem servido, obrigado. Ah, e também temos que falar da polêmica que foi quando o Wilderift chegou pra celular. Que, pra quem não sabe, era o LOL de celular. Tipo, é o Wilderift. Geral falou que acabou. O Mobile Legends acabou. Tipo, o Wilderift vai enterrar o Mobile Legends. Ninguém vai querer mais jogar Mobile Legends. Só que não foi meio assim. Mano, o Wilderift tá aí até hoje. E o Mobile Legends continua firme e forte. Tipo, eu acho que alguns foram pro Wilderift, não gostaram de voltar. Mas teve muita treta que jogadores de Mobile Legends e jogadores de Wilderift ficaram, tipo, se cutucando. Tipo, falando que um era melhor do que o outro. Tava também comparando, tipo, algumas coisas que tinha. Mas no final, o Mobile Legends tá aí. E eu acho muito difícil o Mobile Legends acabar só porque outro jogo chegou. Ah, e esse ano foi muito importante porque, cara, aconteceu uma coisa que eu fiquei muito feliz quando eu vi que tava acontecendo. Geralmente, quando você pesquisava canais de Mobile Legends, você só via um três. Zikizira, Ibig e Arca. E em 2022, saiu muitos canais de Mobile Legends que eu fiquei muito feliz. Sério. Tipo, a gente tem muitos. Xoto, Júpiter, Caiman, Carmezim. E entre outros canais. E eu fico muito feliz em ver canais de Mobile Legends chegando no YouTube, ficando e crescendo. Antigamente, a gente só tinha três canais de Mobile Legends. E agora a gente tem vários. E eu fico muito feliz em que em 2023 venham mais e mais e mais. E que, cara, só cresça. Bom, eu sei que aconteceu várias coisas. Mas essas daqui são as que mais marcaram pra mim. Tipo, se tem outra coisa, coloca aqui embaixo. Com a educação, é claro. E é isso. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Tipo, curte, comenta, compartilha. Isso me ajuda muito. Desculpa o sumiço. Mas agora eu vou ficar. Tipo, vou botar mais outros vídeos aqui. Tipo, vai ter vários. E comenta aí embaixo qual vídeo que você quer ver. Tipo, história ou qualquer coisa aí. Coloca aí embaixo. E é isso. Valeu e é nóis.